E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem o sorteio dessa linda Glofuninha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofuninha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí pode, o amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, você postou 1 dólar, você ganha 1,50, você postou 1.000 dólares, você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E, mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você levou, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha, e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito, e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net, estou com o Selim, não, ei Selim. Oi pessoal. Lembrando vocês, guys, código amigo ativo, brindezão de 12 a 50 reais aí para quem utilizar e fazer o formulário da descrição. Você pode depositar por skins, por boleto, por transferência bancária, cartão de crédito, G2A, de muitas formas, taxa baixíssima. E você ainda ganha 50% de bônus no depósito, 35% do código amigo, mais 15% do nick, colocando aqui CSGO.net no nick da Steam, cara. Bem top. Mano, estamos com 800 dólares, sem muita enrolação hoje aí, cara. E vamos tentar tirar aquele profitão na caixa da... não, Bitcoin não. Cara, a gente vai abrir 5 caixas de FAQ e vamos colocar tudo no contrato. Bora, Selim. Mano, abre 2 de FAQ e 1 de luva lá, ó. Não, a luva dá muito ruim, mano. Olha, essa daí pode pagar. Beleza. Vamos ver. Não vai dar para abrir 5 não, hein. Não vai dar para abrir 4. Pode abrir Bitcoin. Ah, Bitcoin não. Aqui é isso. Aqui é isso. Ó, 2. Sim, verdade. 2. É, até agora está dando ruim. Perdemos 40 dólares, 2, 3. Mano, pode vir uma faquinha de 400 dólares. Carambit. Ah, não. Ah, não. Só porque eu reclamei. E a última, guys. Carambit. Tá, 4. 109 dólares. 4 lula, bora. Tá. Lula, compensa. Vamos. 4 lula ou 12 Bitcoin? 4 lula. 4 lula. É, quase deu para abrir mais uma lula ainda. Aí trolou, mano. Na moral. E, guys. 20 dólares. Uma gutzinha. Será que vem? Será que vem com 20 dólares? Eita, gutz está caro, hein. Veio. Beleza, manos. Mano, a gente tomou um prejuízo grande. De 800, vamos ficar 570. Mas não quero nem saber. Vou colocar tudo no contrato. Falei que ia ser contrato. Vai ser contrato. Na verdade, calma aí. Calma aí. Vamos fazer o seguinte, Seline. 16 dólares. Vamos fazer 16 dólares. Virar 22. Bora? Boa. Meu Deus, o coração gelou, hein. Tá, vamos fazer esse daqui virar 19. Beleza. Beleza. Vamos fazer essa Cortex virar 20 agora. Essa daqui, 18. Deu ruim. É, deu totalmente ruim. Essa daqui não tinha nem como ganhar. E 4, vamos fazer virar 40. É, deu ruim. Beleza. Perdemos só 5 dólares. Tá. 5,61, vamos fazer virar 83. 5,63. Beleza. Deu bom. Temos quantos, Seline? Temos 600? 5,98. Bora, Seline? O que você acha? O que é isso? 5,98 dólares no contrato. Faz tempo que eu não faço contrato caro. Por isso que eu quero fazer hoje. Mesmo de ter prejuízo. 5,98 dólares em reais. Dá quantos? 5,98 dólares em reais. Tá dando exatamente 3.200 reais no contrato. Cara, que isso, mano. E foi. O que que veio? O que que veio? Meu amigo. Vou nem comentar. Só vai. O cara é o Bich Doppler. Acai pro trono. O que que você falou? Calaio. Calaio. Nossa, Seline. Nossa, Seline. Se ferramos, Seline. Sem dolinho. 114. Tá, guys? Estamos ferrados. Então eu vou arriscar, velho. Na moral, eu vou arriscar muito. Despera. 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 Calma, vamos arriscar aqui primeiro. Opa. Voltou as de 5 dólares. Quando volta as de 5 dólares dá bom, hein, mano. Olha isso. Ó. Tá pagando, Seline. Pô, tá pagando bem. 20. Que isso, cara. Que isso, cara. Vamos 200. Mano, bugamos a caixa. Bugamos a caixa. Lenta não vai dar bom, não. 19 dólares, Seline. 14 dólares. 10 dólares. 10 dólares. Mano, profite. 4. Solta. Para. 14. 4. 3 centavos. Tá aí, de 4 o segredo. 14. 10. A questão é que não tá vindo nenhuma aqui rabara, né, velho? 9. Pelo menos você profitou bastante já, né? É. 14. 14. 5. Que isso, cara. Essa caixa tá quebrada. Quebramos a Win Aug, cara. Olha lá. 14. 5. 9. Já já vem 19. Você vai ver. Quando vai tentar vir também é de quebrar o coração, né? Né? 10. É, mano. Não vai vir Aug, não, velho. Se ela não tivesse desse jeito aqui, 20 vezes com cara, a gente tinha ripado já. 14. 19. Quer ver? 9, 9, 9, 9. É, mano. Não vai vir não, velho. Eu vou sair dessa caixa antes que a gente ri, passerem. O que que você acha? É. Eu prefiro. Abri a última rápida só. Opa, calma. Abri Covert depois. Tá. Covert e Spirit. Profit. Opa, profite. Mais uma. É quando vem centavos, né? 40, 60 centavos. Profite de novo, cara. Profite, ué? Vamos chegar a mil dólares desse jeito, senão. Bugamos a Win Aug, guys. Uma hora vem uma. É só se vem duas, quatro, sei lá. Ó lá. Profite. Mano, é Profite pouco não. É Profite 7 dólares, 8 dólares, tá ligado? Pra essa caixa não? Não, velho. Pra essa caixa que vem centavinho. Essa Aug tá vindo um souvenir, cara. Ó lá. Profite. 10 dólares é o quê? Deve ser souvenir nova de fábrica. Testada pelo Fallen, só pode. Pra uma Aug feia, dessa esse valor. Assinada pelo Fallen, assinada pela Coldzeira. Mano, 14 dólares de novo. A gente já tá com 240 já. Ó lá, 10 dólares. 9 dólares. Só Profite, mano. Bugamos a Win Aug, guys. Chegar em 300 eu paro. Ou até a gente ganhar uma. Ou 4, já vençoa. Se vem 4, quer a vara, mano. É isso só. Eita. Foi uma só. Ah, agora... Vem uma e a outra já... 260 já também. O quê? Quando vem 4, vem 19 dólares, cara. Eita, puxei que ia ficar na cabara. Vem uma só. Aí eu abro rápido e vem 14. Ó, veio 10. Beleza. Tamo em 260 ainda. Tamo no Profite. 60 dólares já. Só nessa caixa. É, mano. A gente bugou o CSGonet. Acabamos de bugar o CSGonet. Marble Fade. Contrato. 4, 4. Só Profite, eu seria. Não é. Quando dá ruim, dá pouco ruim. Agora deu ruim. Quando vem, tenta vir. É. É. É, nada. Mano, podia vir uma que rabara pra nós, né, mano? Ó, parou, eu acho, hein? É, acabou. Acabou ela. Ou não. É, acabou não. A gente perdeu um pouco ali. 230, a gente perdeu uns 50 dólares. Ok. 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 E guys, pra finalizar.